O culto budista que ensina como se livrar da dor. Certa vez, um velho mestre observava o comportamento de um jovem quando algo lhe chamou a atenção. Diferente de outros jovens alegres e falantes com a devida energia da idade, este estava muito diferente. Por alguma razão se encontrava cabisbaixo, triste, demonstrando estar profundamente magoado. O velho mestre então pediu que enchesse sua mão com sal, colocasse dentro de um copo com água e depois bebesse. O jovem, sem nada entender, cumpriu prontamente. Foi quando o mestre perguntou, qual é o gosto? Muito ruim, disse o jovem. Então o velho mestre, sorrindo, pediu que o acompanhasse, mas antes enchesse a outra mão com sal. E assim, e assim foi feio. Bem, o jovem seguiu o mestre que nada disse, um diria ou muito menos o que faria. Aliás, nenhuma palavra foi dita durante todo o caminho, até que chegaram ao lago. O mestre budista novamente fez outro pedido. Pediu ao jovem que colocasse o sal sobre a água. E assim foi feito. Então novamente disse, agora beba um pouco dessa água. Novamente, prontamente, o jovem atendeu e bebeu. Bebia e enquanto a água escorria pelo queixo, o mestre perguntou, qual é o gosto? Bom, disse o rapaz. Mas o mestre começou a rir. Riu e novamente perguntou, dá para sentir o gosto do sal? Não, disse o jovem. Foi quando o velho mestre se sentou. Ao lado estava o rapaz. O mestre budista lentamente, com o olhar dos grandes sábios, segurou sua mão e falou, a dor na vida de uma pessoa não muda, porém o sabor dessa dor depende do lugar onde a colocamos. Então quando sentires tristeza ou dor, a única coisa que deves fazer é deixar de ser o copo e virar lago. E da mesma forma acontece com você que assiste esse vídeo. Aliás, você e eu somos suscetíveis à dor, às perdas e às tristezas. Porém, temos uma escolha. Podemos escolher como lidar com essa dor. A água no copo com sal estava parada. No lago não. Assim, tornar-se lago é deixar o sal da dor ir e ser levado por suas águas, porque você se tornou lago. E ser um lago é nada mais, nada menos que ser maior que a sua dor. Pense nisso. Espalhe isso. E lembre-se. O universo, o universo está dentro de você. 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 Amém. 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 Amém.